Moça Bonita Eu também não sei se é Imagina minha sina, brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça Bonita O seu beijo pode me matar de compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ter Esse beijo assassino Nos teus braços de mulher Moça Bonita O seu beijo pode me matar de compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ter Esse beijo assassino Nos teus braços de mulher Moça Bonita O seu corpo cheira Ao botão de laranja Eu também não sei se é Imagina o desatino Cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça Bonita O seu corpo brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina minha sina Brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça Bonita O seu beijo pode me matar de compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ter Esse beijo assassino Nos teus braços de mulher Moça Bonita O seu beijo pode me matar de compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ter Esse beijo assassino Nos teus braços de mulher Tchau, tchau.